O Lázaro tá dando trabalho até hoje. Quase dois anos depois de ser enterrado, o caso Lázaro volta à tona. O túmulo dele foi violado. Quero todas as informações agora à tela da cidade. A cova foi encontrada assim, escavada e com a laje de concreto toda quebrada. Este é o túmulo do criminoso Lázaro Barbosa, morto em junho de 2021 depois da maior caçada a um bandido no estado de Goiás. O cemitério fica nos fundos da cidade, numa área meio afastada, que, por exemplo, tem um passo na região, não é uma área habitada, não tem casas ou comércio. Não tem nenhuma câmera de segurança que possa ter registrado a entrada do criminoso, que pode ter acessado o cemitério ou pelas laterais, por essas cercas aqui, é facilmente, dá pra passar, ou então pelo portão do cemitério, que fica fechado, mas às vezes não fica trancado, então a pessoa pode ter acesso até o cemitério. E não tem nenhuma câmera aqui também que possa ter registrado essa ação. A investigação quer saber quem cometeu o crime de violação de sepultura. A viúva de Lázaro chegou a ser ouvida. Ela negou o envolvimento na ocorrência. Outras pessoas devem ser intimadas para esclarecer o caso. Havia suspeita de que alguma parte do corpo havia sido furtada, em especial o crânio. No dia de ontem mesmo, final da noite, conseguimos realizar essa perícia e verificar que o túmulo foi violado, mas o caixão e o corpo do Lázaro Barbosa estavam intactos. O inquérito já começou, as investigações já começaram, e vamos chegar à autoria de quem teria cometido esse crime. A princípio, chegaram a cogitar que alguém teria retirado os restos mortais de Lázaro. Informação que foi desmentida pela Prefeitura de Cocalzinho de Goiás, onde o criminoso foi enterrado. Toda a equipe da perícia chegou, acompanhamos de perto, e nossos coveiros, acompanhando o trabalho, foram determinados que fizessem a limpeza do local, ao constatar que não foi violado o caixão. Para Fábio, coveiro do cemitério há 16 anos, e responsável pelo sepultamento do Lázaro, mais de uma pessoa pode ter feito a escavação. Eu acredito que uma pessoa só não faria esse serviço que foi feito aqui devido à laje de concreto que era por cima. Então, devem ter usado uma ferramenta para quebrar a laje e dar continuidade à violação da sepultura. O caso foi descoberto depois que uma pessoa veio visitar o túmulo de um parente e percebeu que a sepultura do Lázaro estava violada. O caso acabou parando nas redes sociais. A administração soube do ocorrido e rapidamente comunicou à polícia. O caso Lázaro Barbosa sempre chamou a atenção da população, desde a caçada até a morte. Durante 20 dias, mais de 300 policiais ficaram envolvidos na busca pelo criminoso, responsável por chacina, estupros e roubos na região de Cocalzinho. Ele morreu durante confronto com a polícia. O caso teve repercussão nacional. E hoje, no cemitério de Cocalzinho, o túmulo do Lázaro é o mais visitado.